Alô, TV geral, vivo! Que massa! Mandar um abraço, quero mandar um abraço a turma da TV geral, que está transmitido aqui, junto com as outras TV histórias aqui, de Feira de Santana, cobertura da M. Careta, parabéns! Jorge, pedi a todos da banda, se não tiveram ouvido minha voz, vai pedir para aumentar no retorno, porque quando eu pedir para parar, para tudo. A galera está cantando, eu quero ouvir a galera cantar, está lindo! Certo, mas quem ouvir, fala para todo mundo, não, não, vamos lá, mais um dos noventa para a gente cantar junto, vamos lá, aqui só rola noventa. Vamos lá! Baby, baby, queria tanto te ver, e se me liga às vezes, só pra te ver. Talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde, queria ter uma nave, pra te levar pra dar um rolê. As nuvens, te mexem com a luz do sol, te beijar ao inimigo, admirar as suas asas. Olha! Anjo, venha voar só no meu céu, te pego no meu colo, e viajo além. Anjo! Virou minha cabeça e o coração, dentro bola de sabão, me desmancho por você. Vai! Virou minha cabeça e o coração, dentro bola de sabão, me desmancho por você. Chaco, meu! Baby, baby, queria tanto te ver, e se me liga às vezes, só pra você menina. Oi? Talvez, quem sabe Celina, olha que sorriso Tão tarde, queria ter um navio Pra te levar, pra dar um rolê As clubes, te vestindo a luz do sol Te beijar infinito, admirar as surdas Chega o trio pra frente um pouquinho Anjo, venha voar, só no meu céu E pegue uma atenção, minha banda Atenção Além Só vocês, favor Cato, peito, bola de sabão Tento, bola de sabão Me Cato, peito, bola de sabão E ele virou Cato, peito, bola de sabão Muito obrigado Suivão, minha banda Cato, peito, bola de sabão Cato, peito, bola de sabão E eu desmancho por você Cato, peito, bola de sabão Cato, peito, bola de sabão E eu desmancho por você Estou morrado em Senatão de Jesus Ficava perto de um bairro que eu morava lá Chamado Andaiá E o carinho muito grande de Senatão de Jesus E pouca gente sabe que eu sou No interior da Bahia Muita gente acha que o Netinho é o Salvador Que os apresentadores falavam na televisão Que é na Bahia E 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 na Bahia Mas sou de Senatão de Jesus Que é o início de ter nascido É uma terra linda Que é um comércio sensacional Parabéns vocês Que me entregam Pela cultura E uma vida feliz Vamos lá Cito Alô Netinho 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 Pronto Aqui Aqui Pronto TV geral ao vivo A gente quer bater um papo com você rapidinho aqui Fazer uma homenagem a você Primeiro Que a história do Acha Music Do Carnaval Da Micareta Se mistura com a história do Netinho Muito obrigada Né Adoramos esse ritmo que você faz Esses anos 90 É fantástico Pra caramba E a gente torce muito Pra que tudo Funcione super bem pra você Porque você É um ícone pra gente Obrigado Certo Essa aqui é a Mila A Vamila E aí Daqui a pouco começa É meu aniversário também E a gente Eu não sei Mas eu acho que você já tocou Você já Não Parabéns Você já tocou Mila Já deve ter tocado No caminho Olha só Galera Tocar Mila É tudo ou não é Mila é uma música Que emociona todos nós Como várias músicas Você já tocou pra gente E aí em homenagem Ei meu camarote Vamos ou não vamos Com toda a força possível Com toda a força possível É Vamila 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 Sou Mila de verdade Vamila É uma música que marcou a vida de muita gente Muitas gerações Isso transmite criatividade Uma letra linda amorosa A letra linda amorosa É uma letra linda amorosa É uma música que marcou a vida de muita gente É uma música que marcou a vida de muita gente É uma música que marcou a vida de muita gente Olha Como nos melhores tempos Não é férias não Como nos melhores tempos Gira o pé no chão Vamila 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 Na praia do Parco do Farol apagar O munhinho Lá em Hollywood Tem estrelas E aí, eu e você Na ilha do Sol Obrigado! Na ilha do Sol A ilha do Sol O cheiro te mandou de volta A ilha do Sol Começou A ilha do Sol O cheiro te mandou de volta A ilha do Sol Quem tá feliz? Entra junto! O Viva Viva uma noite Que eu vou por você Na praia do Parco do Farol apagar O munhinho abandonado Em uma grande afraxada A ilha do Sol Pra de tudo rolar Tem estrelas caindo O Viva uma noite passada Eu e você Na ilha do Sol Yeah! Na ilha do Sol! Uhul! 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 Um sucesso! Uhul! 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 Obrigado.